Então vamos lá, eu me deparei com uma condição aqui que nós vamos ter que filtrar ainda um pouco mais as coisas, tá? Por quê? Imagina se eu for criar uma categoria para cada tipo de contrato, vão ser inúmeras categorias, então não seria interessante, o ideal é que a categoria seja uma coisa genérica, então por exemplo, a categoria para o setor gerencial poderia ser contrato, eu também poderia ter uma na de RH, na de secretaria e assim por diante, então tranquilo quanto a isso. Só que aqui dentro dessa categoria de contrato, eu poderia ter uma subcategoria ou grupos, aonde eu poderia então criar um grupo para contrato de aluguel, uma outra para outro determinado tipo de contrato e assim ir filtrando ainda mais as coisas aqui dentro. Por exemplo, na questão aqui do, vamos supor, de comprovantes, né? Eu poderia ter uma categoria específica aqui dentro desse setor financeiro, aonde eu criasse aqui, vamos supor que eu fiz uma reforma dentro do meu escritório, e eu naquela reforma, né? Tive que fazer vários pagamentos e isso gerou vários comprovantes, então eu poderia criar uma categoria chamada comprovantes, reforma ali dentro, ou um grupo, e quando eu quisesse visualizar todos os arquivos relacionados àquele grupo, ficaria muito mais fácil de buscar, por quê? Porque eu tenho aquilo separado, tá? Aí assim por aí vai, mas aqui na questão do RH vai ser um pouco mais fácil, porque, por exemplo, quando eu tiver uma demissão, uma admissão, nós vamos ter a opção do campo também cliente, assim como eu posso também colocar para o arquivo uma opção para o fornecedor, né? Aonde eu consiga depois buscar arquivos que eu subir, que tenham relação com aquele fornecedor, embora isso vai ter uma conta também que vai estar relacionada, então é um pouco mais tranquilo porque eu tenho essas opções na opção de conta. Então eu acho que essa subcategoria ou esse grupo vai ajudar a filtrar ainda mais essas informações, então eu vou criar ele, tá? E ele vai servir para muitas outras coisas, então às vezes você tem que cadastrar aí diversos arquivos, né? De uma, vamos supor que você fez lá, tirou uma bits, tá? Da área onde você trabalha aí com o seu escritório e tudo, gerou uma bits, então documentação da bits, né? Você vai criar ali, então, por exemplo, um grupo de documento para aquela necessidade, tudo que for relacionado você vai adicionando lá, isso por questão depois de filtro vai facilitar bastante. Então vamos para a nossa última tabela antes de começar com a tabela principal, que é a tabela dos arquivos. Eu vou vir aqui em escritório, né? Se isso atende para você somente essas duas, tranquilo, mas eu acho que a de grupo, ela vai ser extremamente importante. Então grupo, arquivos ou subcategoria, tá? Fica como vocês preferirem. E eu vou ter que relacionar ela, deixa eu pensar aqui no tipo de relacionamento que eu posso fazer. Acredito que com a categoria, porque se eu criei uma categoria de contrato, que é essa aqui gerencial, né? Dentro dessa categoria de contrato eu posso ter o contrato do escritório, né? Contrato aqui de determinada outra coisa. Então eu acho que é interessante agora, nesse momento, estar relacionando esse grupo com a categoria. Então eu vou fazer esse relacionamento aqui para que fique dessa forma. Então vou deixar 3 e ela vai ser uma cópia da de setores, né? Porque vai ser muito parecido agora. E vamos fazer a última que é grupo arquivos. ID, nome desse grupo e categoria do grupo. Pronto. Aqui é inteiro, aqui é um baixado de 50. E aqui é um alto increment. Esse é a chave primária, né? Esse aqui é a chave estrangeira. Mas não precisa de definir, nem ficar guardando, nem nada. É só entender que você precisa criar um campo aqui inteiro para receber o ID da categoria, para que ela fique relacionada. Não precisa ficar guardando o que é a chave estrangeira e esse tipo de coisa aí, não. Vamos lá. E nem fazer relacionamentos aqui também, tá? Visuais, aquilo tudo. Isso aí não vai fazer diferença nenhuma dentro do projeto. Vamos aqui, então, copiar as informações que nós temos. Vou voltar aqui, ó. Do que nós acabamos de fazer, que foi categoria de arquivos. Seleciono os dois, copio e colo. E agora vamos fazer grupo arquivos, que vai ser o último dessa referência aqui. Grupo arquivos. Aí eu tenho que adicionar aqui, porque até então não tinha pensado nisso. Vamos para a índex. Deixa eu fechar por enquanto isso aqui. E aqui você cria grupo arquivos. Só que esse grupo arquivos, aí sim ele vai poder ser acessado por qualquer usuário. Grupo arquivos. E aqui nós vamos colocar grupo arquivos e na próxima aula eu falo um pouco mais dele. E aí E aí E aí E aí Obrigado.